Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço por favor Como foi sincero meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça também de dizer Que é você quem me faz adormecer Pra que eu vivo em paz Nunca Nem 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 que o mundo caia sobre mim Nem Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca Diga a esse moço por favor Que é você quem me faz adormecer Pra que eu vivo em paz Amém 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 Obrigado.